Olá pessoal a Ada Cardano agora 23 e 11 aqui na Espanha no Brasil 18 e 11 da tarde parece estar desenhando uma clássica figura triangular ascendente vocês percebam que a cardano ela veio testando aqui ó a aresta superior no dia 24 de junho testou de novo no dia 29 rompeu no dia do dia 3 para o dia 4 fez uma máxima em 1.49 51.50 e agora parece que tá formando um pullback exatamente como na clássica figura triangular de caráter ascendente então é muito provável que esse essa essa pernada impulsiva rumo a esse novo target resistencial em 1.60 relativo a esses dois topos aqui de 15 dos 6 e o topo aqui de 9 dos 6 já se inicia até porque coincide com o trânsito da cardano por cima do setor verde da nuvem de shimoku então aos wiki hands é muito é muito interessante ter calma nessa hora porque a gente pode estar na na pernada corretiva de um pullback que pode levar a cardano para 1 e 61 já que em poucas horas a gente inicia o trânsito aqui por cima do setor verde da nuvem de shimoku aqui numa hora que mantém uma espessura interessante esverdeada e parece estar engrossando ainda os compradores ainda estão no controle da cardano já que exponencial curta e lenta permanecem fixadas na banda superior da métrica eu fico em compasso de aguardo aqui quanto aos próximos candles mas é muito provável que a gente presencia essa pernada impulsiva clássica de uma figura triangular ascendente rumo a um ponto rumo a 1.60 1.61 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da btc da Bitcoin grande abraço